Falando, inclusive, gente, em violência doméstica, né? Diariamente a gente fala aqui de casos, de briga entre marido e mulher, de violência doméstica das mais variadas. Inclusive, este mês é o mês dedicado para se combater a violência contra a mulher. É o Agosto Lilás, gente. E hoje nós vamos falar sobre os agressores presos, porque a polícia tem reforçado esse combate e muitos homens já foram parar na cadeia. A reportagem é da Kelly Martins. 45 homens presos por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e crimes contra a dignidade sexual da mulher. Um número que equivale a cinco prisões por mês. Saldo em Três Lagoas que assusta, mas que demonstra que as denúncias estão chegando nas delegacias. São mulheres que enfrentaram o medo e a vergonha e registraram boletins de ocorrências contra os agressores. No mês de julho de 2023, a Delegacia de Atendimento à Mulher realizou o maior número de prisões. Nós tivemos, só no mês passado, 16 prisões em flagrante. Esse tipo de prisão é importante porque, na hora, o homem já tem aquela repressão, ele já sente que houve uma reprimenda por parte da lei. Isso é constante. O nosso número de prisões em flagrante é bastante alto aqui na cidade. Essas prisões ocorreram porque as denúncias se transformaram em inquéritos e a equipe policial conseguiu encontrar o agressor. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul apontam que, no ano passado, 60 homens foram presos em flagrante por violência doméstica em Três Lagoas. Esse crime é caracterizado como qualquer ação ou omissão à mulher que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e com dano moral ou patrimonial. Uma dessas vítimas, que prefere não se identificar, sabe bem o que é conviver com agressões verbais, manipulações e violência psicológica. Mas foi passando o tempo, essa pessoa foi demonstrando uma pessoa muito grossa, muito asquerosa, né? Uma pessoa narcisista, onde eu vejo que eu estava num relacionamento tóxico, abusivo. Guardava muitas coisas quando ele me agredia verbalmente, né? Porque fisicamente ele nunca me agrediu. Mas eu posso analisar que uma agressão verbal, eu acho que muitas das vezes machuca mais do que um tapa. Porque aquele tapa você vai esquecer. E aquela palavra vai ficar ali na sua mente todo dia. Você vai ficar pensando, ah, será que eu sou isso mesmo? E na verdade a gente não é. Enquanto 45 homens foram presos por agredir mulheres, entre os meses de janeiro e agosto de 2023, 563 vítimas em Três Lagoas procuraram a polícia e registraram denúncias de violência doméstica. Muitas delas pediram proteção à justiça. 276 medidas protetivas foram concedidas. Não espere que aquela agressão verbal se torne uma agressão física, né? Não deixar a coisa evoluir. Então, vendo que aquele relacionamento começa a ficar abusivo, com excesso de ciúmes, com xingamentos, com atitudes de restrição de liberdade da mulher, como não deixar trabalhar, não deixar ter contato com os familiares, repensar aquele relacionamento. E no caso da primeira violência, mesmo que seja uma ameaça, que seja verbal, procurar, denunciar, se afastar, se for necessário, pedir a medida protetiva. As vítimas de violência doméstica nem sempre terão hematomas e cicatrizes no corpo. Os sinais, neste tipo de caso, estão ligados ao comportamento. Geralmente, o agressor quer controlar as redes sociais da companheira, interfere na roupa, humilha e até xinga a mulher na frente de outras pessoas. O agressor também pode ser ciumento e possessivo, a ponto de determinar as escolhas do casal. Se você, mulher, for vítima de alguma dessas violências, não se cale. Denuncie a polícia militar ou pelo DISC-180. Caso você esteja vítima ou identifique alguém, procure ligar 190 e a Tres Lagos tem o programa Proalmoce. Procure a polícia militar que você será orientado e auxiliado no que for. Procure a polícia militar que você será orientado e auxiliado no que for.